E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui para o canal e bom, dessa vez minha gente, estamos aqui com a seleção do país de gales. Assim está a nossa formação e nosso objetivo é o quê? Chegar o mais longe possível na Copa do Mundo. Ganhar eu acho difícil, ainda mais na dificuldade mais alta do game, né? Bom, então vamos avançar aí a temporada. E bom, estamos já na Copa do Mundo. Bom, o sorteio vocês sabem que é o da vida real, né? E os melhores jogadores da temporada até agora estão passando aí na tela de vocês. Cara, e o nosso retrospecto até aqui está muito bom. Seis partidas, quatro vitórias e apenas duas derrotas. Uma vitória de 4x0 para cima do Malta. E as derrotas, uma de 2x1 para a Croácia e a outra de 1x0 para a Itália. Fizemos 13 gols e sofremos apenas três. Os três que nos deram derrota, né? Vamos estrear para cima da seleção dos Estados Unidos, meus amigos. Vamos, Letius Dali. Começa a bola, lá vem o País de Gales, quatro minutos. Morco a bola, avançou, viu espaço para finalizar. É gol! É do País de Gales, minha gente. Vamos que vamos para cima deles. É 1x0, lá vem Estados Unidos, nove minutos. Querendo descontar, a gente tira a bola no carrinho. Vamos que vamos. Eu acho que a gente tem muita chance de se classificar. E, cara, tudo depende desse jogo de estreia. Boa é o bom de Narefias. Ok. Estamos aí, 26 minutos. Lá vem Estados Unidos com mais um ataque. Deixou a bola para a linha de fundo. O Pulisicic é tiro de mestre. Vamos que vamos. Estamos na frente do placar. Lá vem o País de Gales, 32 minutos. Na ponta esquerda, o Rondon com a bola. Vai avançando aí. O zagueiro está deixando espaço para ele. E ele vai aproveitando. Fez o passe para Mor. Mor que domina. Avançou. Tem ali o Beio livre. Ele faz o passe. Beio domina. Avança. Para finalizar, é gol! É da Irlanda. Irlanda? País de Gales, minha gente. Do nada, meti um Irlanda aqui, né? Apenas. Vamos que vamos. É 2x0 para cima dos Estados Unidos. E vamos lá para o segundo tempo de partida. Estamos na vantagem. Inglaterra vai fazendo 1x0 no Irã. E, bom, aqui está muito bom. Obrigado. Na vida real, esse confronto foi 0x0, né? Se eu não me engano. Então, estamos se dando melhor do que na vida real, né? E vamos que vamos. Para cima do Irã. E, cara, se a gente ganhar do Irã, a vitória... A vitória, não. A classificação vai estar praticamente encaminhada, meus amigos. Então, vamos que vamos. Para cima deles. Lá vem País de Gales. Um minuto de partida na ponta direita. Bola com o Thomas, que vai avançando. Deu aquela recuada. Fazendo o passe para a Bale, que domina. Vai avançando. Bale procurando espaço. Puxou para um lado, puxou para o outro. Vai chutar. É gol! É do País de Gales, minha gente. Gareth Bale fazendo 1x0 para a gente. O segundo gol dele nesta Copa, por enquanto, sendo o nosso artileiro. E, ok, vamos lá. 20 minutos de partida. A Inglaterra já fez 1x0. E, cara, esse resultado nos dá a classificação. Pois, aí não tem como eles chegarem a 6 pontos. Só que, em primeiro lugar, vai ficar difícil. Lá vem Thomas. Fez o passe para Gareth Bale de novo. Bale aí vai se movimentando. Procurando espaço para finalizar. A Zaga está muito bem posicionada. E agora ele vê uma brecha. Chutou. E é gol! É do dragão do País de Gales, minha gente. É que tem um dragão no segundo deles. Mas, enfim, a gente vai fazendo 2x0. Dobletão dele. Bale. E lá vem mais um ataque. 34 minutos. Daniel James com a bola. Fez a cobrança de falta. Volta é gol! É 3x0! Estamos aí fazendo excelente jogo, meus amigos. Olha, sem dúvida, eu estou bem... Como é que eu posso dizer? Estou com bastante esperança. Não era bem essa palavra que eu queria usar. Mas, enfim, ansioso. Não, não é. Se eu lembrar, eu aviso. Mas vai terminando o primeiro tempo. Vamos lá para o segundo de partida. Lá vem o País de Gales. 47 minutos. Daniel James, novamente. Na cobrança de falta. É gol! De País de Gales. É 4x0, meus amigos. Estamos aí com dois dobletões. Um de Gareth Bale e um de Daniel James. Daniel James fazendo só na cobrança de falta, né? Com categoria. E aí sobrou livre para Tareme finalizar tranquilo. Aí, descontando, é 4x1, minha gente. É apenas o nosso quarto gol que a gente sofre na temporada. Cara, a seleção está defensivamente bem consolidada, bem sólida. Ok, bola aí com o Moore, que já fez um gol aí na nossa estreia da Copa. Vai finalizar a chuta. É gol! De País de Gales. Vamos que vamos. Para cima deles, meus amigos. Estamos aí ganhando de 5x1, 65 minutos de partida. Ok, mais um ataque para a gente. Sorba Thomas agora dando aquela recuada, fazendo o passe para Bale. Que quer fazer seu hat-trick. Ok, daí vai arriscar daí. E é gol! De País de Gales. Gareth Bale fazendo seu parto gol na Copa e seu hat-trick nessa partida. Estamos ganhando aí de 6x1, meus amigos. E mais um vocês já sabem o que é, né? Aquele bom e velho. É... 7x1. E cara, a Inglaterra fez 6x2 no Irã, né? Então a gente está fazendo 6x1. Não está tão longe da vida real, não, né? Claro, esse confronto ainda não aconteceu. Ou se aconteceu, não estou sabendo. Ah, esse meme é bom demais, né? Bom. E aí? Moore fazendo Moore gols, né? A gente vai ganhando agora de 7x1, meus amigos. Substituições feitas para garantir que a equipe esteja com alto desempenho. Lá vem Harry Wilson com a bola. Fazendo o passe para ele, camisa número 19. Brad Shaw, que domina. Vai chutar daí mesmo para a defesa de... Armando. Está aqui o Ampadu, rapaz. Está aqui o Ampadu. Depois de muitos anos, está aqui o Ampadu. A gente, para finalizar a fase de grupos, para ver quem vai ser o primeiro colocado. É a País de Gales contra a Inglaterra. Cara, o empate é bom porque a gente fez goleada de 7x1. Então a gente está na frente do placar, tá? Claro que uma vitória é sempre mais interessante. E falando nisso, lá vem a gente. Na ponta esquerda, o Joe Rondon com a bola. Vai avançando aí. Ele deu aquela recuada. Rapaz, quase perdendo. Fez o lançamento. Para a Bale, que passa para seu companheiro Mork. Mork, cara, vai dar aquela recuada para poder se estabilizar, se posicionar melhor. Inglaterra pressiona muito bem. Agora sim, passe para a Bale. Bale domina. Vai chutando, batendo com efeito. É gol! É a do País de Gales, minha gente. Vamos que vamos para cima deles. É 1x0, 15 minutos de partida. E o Irã vai fazendo 1x0 nos Estados Unidos. Lá vem mais um... Ih, rapaz, deixou a bola escapar para a linha de fundo. Tiro de meta. Bola para o nosso goleirão. E aí, 20 minutos. Lá vem Inglaterra, 22. Tentando fazer o gol de empate para depois a virada e Bellingham. Vai chutando, deixando tudo igual. É 1x1. Primeiro tempo de partida, meus amigos. 40 minutos. Vamos chegando ao fim. Lá vem Inglaterra novamente para o ataque. Bond na defesa. Esse daí é um agente especial, né? E vamos que vamos por acima deles. Segundo tempo de partida. Está 1x1. O placar aqui para nós é bom porque a gente passa em primeiro. E a tendência é que pegue um adversário um pouco mais fácil. Mas lá vem Inglaterra, 65 minutos. Rhys James deixou a bola escapar. E, bom... A gente classificando já é algo muito bom, tá, gente? Ok. Vai terminando a partida, 70 minutos. Lá vem ataque nosso, Aaron Lorenzi. Na cobrança de falta é gol do País de Gales. Aaron Lorenzi, minha gente. Para botar a gente novamente na vantagem do placar. Lá vem mais um ataque, 76 minutos. Daniel James com a bola. Fez o passe para ele. Rapaz, tu se intrometeu, né, Mor? Era para o nosso Garrett Bale. Mas, enfim. Mor vê a brecha. Finaliza é gol. Do País de Gales. More, more e muito mais gols. É isso mesmo. A gente vai fazendo 3x1 na Inglaterra. 80 minutos de partida. 84. Mais um ataque para a gente. Daniel James com a bola. Está agora em condições para finalizar. Puxou. Vai batendo com o efeito e Johnstone nos afasta o perigo. Vai terminar a partida. 89. Lá vem a Inglaterra. E, rapaz, Bellingham vai descontando. É 3x2. O jogo está de sacanagem. 90 minutos. Boa bonde. Ele é o bonde mesmo. E termina a partida. A gente ganha de 3x2. Que campanha nessa fase de grupos. Invicto. Com 100% de aproveitamento. Sofrimos apenas 3 gols. E fizemos 12. Inclusive, a artilharia. O Bale está com 5 gols. O Morata meteu 8. Meu amigo. O Mor também está na disputa. Bom, e vamos ver quem passou em cada grupo. Aqui deu a lógica. Holanda e Senegal. Que é o que eu acho que vai acontecer na vida real. Bom, país de Gales e Inglaterra. E a gente surpreendendo na primeira colocação. Polônia e Argentina. É, rapaz. A Argentina que perdeu para a Arábia Saudita na vida real. Deve que dar uma recuperada. E a Polônia aí que fez uma campanha interessante. Olha, eu acho que pode acontecer isso mesmo. Dinamarca e França. Cara, França passando em segundo. A Dinamarca aqui no primeiro jogo. E contra a Tunísia. Não mostrou para o que veio. Mas aqui no World Cup Champions. Jogou bonito. Espanha e Alemanha. É, aqui não teve o vexame da Alemanha, né? Bélgica e Croácia. É bem provável que vai ser isso que vai ser. Mas, sei lá. Vai que alguém surpreende aí. Brasil e Suíça aí, rapaz. Eu acho que Sérvia vai passar. E eu torço para a Sérvia, tá? E aí, Portugal e Uruguai. É mais ou menos isso. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Deixe seu like. Inscreva-se. Foi, galera. Tchau. 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 Tchau.